Bom, para o município de Bento, eu acho que nós estamos dando um passo extremamente importante. Além de ser pioneiros, nós estamos tratando uma coisa com muita seriedade, que é o lixo urbano. Nem sempre a gente consegue ter essa afinidade com as modernidades, mas nós entendemos que esse era o momento exato por uma construção toda de normativas federais, por uma condição de ambiente solicitando que nós tratássemos melhor o nosso meio ambiente, e uma delas é o lixo urbano, porque ele é colocado em aterros sanitários, em lixões, em várias partes que comprometem toda a infraestrutura do meio ambiente, o ecossistema. Inclusive as questões emanenciais de águas, de terras, onde você botar que você não pode mais utilizar, você tem um passivo muito grande com isso. E Bento, mais uma vez, está dando um passo à frente dentro dessa possibilidade de modernização e de inovação. Secretário, aonde vai funcionar, qual é a área que vai ocupar, como é que vai se dar esse processo? Bom, a área que vai ocupar é a mesma área onde já existe o transbordo, ou seja, nós escolhemos essa área, porque além de ela já estar licenciada para a questão do transbordo de lixo, o entorno todo, toda a questão de mobilidade já está amparado dentro, já existem essas coisas. O que vai acontecer é uma diminuição de volume de veículos, porque os quatro caminhões diários pesados, com mais de 25 toneladas, que saem do transbordo, passando por 180 quilômetros de estrada, para chegar até Minas do Leão, vão deixar de existir. Ou seja, nós estamos tirando 110 toneladas de lixo da rua. Então o impacto na mobilidade é negativo, não positivo, não está aumentando, estou diminuindo esse impacto. Há condições de caminhões de chegada e as mesmas condições de hoje. Num segundo momento, hoje o lixo chega a ficar 18 horas esperando o transbordo. A usina tem capacidade de, a cada hora, misturar e triturar 10 toneladas, ou seja, eu em 10 horas de trabalho durante o dia não vou ter lixo depositado. Então eu tenho ainda mais 14 horas livres da usina sem lixo, sem nada. Em vez de ter 18 com lixo, hoje eu vou ter 14 sem nada. O município também economiza, porque atualmente paga, em termos de transportes, quase 2 milhões de reais por ano, para fazer esse transporte. Vai economizar também? Olha, o transporte é uma das partes importantes. Para ter uma ideia, nós pagamos 1 milhão e 950 por ano, só para transportar o nosso lixo daqui até Minas do Leão. Ou seja, hoje nós gastamos quase mais de transporte do que a própria coleta no município. E também vai diminuir a conta de energia elétrica para aqueles que pagam iluminação pública também, já que esta energia vai ser utilizada em iluminação pública e outras repartições do município. Com certeza, no segundo momento, isso pode ocorrer sem sombra de dúvida. Porque como nós somos cogeradores de energia, a energia elétrica gerada pela usina, ela é suficiente para atender a demanda dos órgãos públicos da Prefeitura de Bento Gonçalves. Quando eu falo em órgãos públicos da Prefeitura, é todas as instituições da Prefeitura, inclusive a iluminação pública. Porque, então, se eu tenho uma geração menor de custo de iluminação pública, automaticamente isso é passado para a CIP. Secretário, também há a possibilidade de um pouco o município absorver os resíduos sólidos de outros municípios, já que este é um passivo que todos têm. Bom, a nossa usina, nós pensamos ela para Bento Gonçalves. Mas se a comunidade de Bento Gonçalves, se o município de Bento Gonçalves, o governo de Bento Gonçalves entender que é vantajoso para o município recepcionar o lixo de outras cidades, esse passivo de outras cidades, aumentando o potencial da usina e pagando o Royalty para que Bento Gonçalves possa fazer esse trabalho, eu não vejo porquê, porque economicamente é positivo. É lógico, nós temos limitadores sempre com a questão de potencialidade da usina, daquilo que ela está programada hoje. Ah, ela pode ser ampliada? Pode. Ela é modulada, ela pode ser ampliada. Mas isso sempre, vamos repetir, vai depender da sociedade de Bento Gonçalves. O município, inclusive, do excedente, poderá convenhar com outros entes públicos para se desonerar de algumas demandas? É outra vantagem, porque nós sempre vamos ter um alfa positivo junto à RGE, a companhia concessionária, porque nós vamos estar produzindo mais energia do que nós gastamos. Então, pode sim, nós podemos fazer convênios com outros órgãos públicos para a transformação disso em outro benefício. Que tempo vai durar esse processo solicitatório? Qual é o caminho agora? Bom, agora o processo solicitatório foi aberto hoje, então ele tem 45 dias de apresentação para as propostas. Depois, é lógico, tem o período de contratos. Nós estamos prevendo, dentro de toda a legislação, que para a final de 2019 nós estejamos com a usina funcionando. Porque a partir do que for assinado o contrato, a empresa terá 12 meses para fazer a execução. Então, vamos lá.